Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre, há um rio que corre Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Que o amor de Deus possa vir sobre esse lugar Que esse lugar seja totalmente abençoado pelo Senhor É prospeita que Deus tenha sobre essa casa Pode dar o que Deus te abençoe, amém? Há um rio que corre, há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre, há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Há um rio que corre do trono de Deus, cidade Obrigado.